Eu preciso saber como é que eu tomo banho, eu preciso tomar um banho Trajes Ó, agora eu tô mais limpa, porra Uhum Eu tenho munição aqui, tem a caixinha do dinheiro ali, deixa eu abrir o mapa É assim que dá zoom, né Isso aqui é o do dinheiro Aqui é a da comida A corta de estratos é usada pra armazenar medicamentos do acampamento Qualquer membro do acampamento pode pegar itens dessa carroça à vontade Segue-lhe, houver poucos mantimentos A moral do acampamento pode diminuir, portanto É do interesse de todos manter a carroça bem abastecida Eu vou fazer missão, foda-se Eu acho que por enquanto tá tudo tranquilo Ok 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 Então Então Matou Ah não velho, eu não quero vender esse cavalo Ah não Ah não, mano Esse é gigante Esse é gigante, mano É um Shire Ele é mais rápido Ah, ele é mais rápido Eu não queria vender o João Ah Porra Não, mas ele pelo visto é mais pancada que o outro E aí, Brunão Velho, eu tô curtindo muito o jogo, Bruno Quer que eu colhe no Discord pra falar um pouquinho sobre o jogo ou não? Se quiser eu entro no Discord, a gente fala um pouquinho sobre o jogo Até porque eu acho que eu vou trocar daqui a pouco Tá viciado aí? Eu tô curtindo muito o jogo, Bruno Ah, moleque, eu já... Eu quase chorei nessa parte que você tá aí Por que que você quase chorou? Porque eu tive um crush no meu cavalinho, eu não queria tirar ele de mim Bem, eu botei nome no meu primeiro cavalo, mano Não, e det... eu não vou te dar spoiler Não, não dá spoiler Não, 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 não é... não, tipo, não é um spoiler O que eu ia falar, tá ligado, mas... Tipo... Ah, mas... não, foda-se Já vai ver agora em dois minutos, não tem por que eu falar E aí, Mayara, e aí, Léo Eu ia jogar agora também um pouquinho Eu... deixa eu só salvar o meu progresso aqui Eu acho que eu vou jogar só mais essa missão e eu quero trocar de jogo Tá pra brincar um pouquinho no Fortnite? Pode ser, mas se você quiser jogar a realidade, tá de boa também, não tem Não, é porque eu prometi que eu não ia ficar só num jogo, não Ah, tá E muita gente, a partir de meia-noite, não aguenta ficar acordado Eu, tipo... esse jogo eu tô... é porque você começou a jogar hoje, não é? Aham Então, daqui a pouco você me passa, Jéo E olha que eu fiquei jogando ontem até de madrugada, sabe por quê? Porque eu jogo esse jogo, tipo, muito lento Porque eu gosto de jogar ele, assim Eu gosto de explorar o mapa, eu gosto de... por isso que eu não vou nem fazer lá Ninguém quer ficar explorando o mapa, fazendo meus sonhos secundários Tem gente que gosta, tem gente que gosta, Bruno Então acho que vale a pena você fazer, pô É que, tipo, eu acabei a live É... você tá fazendo com o Remote Play, né? Isso A porta é minha... pô, eu tenho que te contar a história da placa de captura depois O porquê que não chegou ainda Ah, a sua placa de captura? É, não chegou ainda Tá com 4% do jogo Eu tô na 6ª missão, essa é a 6ª missão Mas você sabe a porcentagem? Não Eu vou voltar aqui em um pouquinho Cara, o gráfico desse jogo é insano Tipo, sério, eu tô... A televisão lá de... lá da minha sala Praticamente ninguém usa, porque... Tipo, é onde tem a net, tá ligado? Só que ninguém daqui de casa assiste net, tá ligado? Tipo, ninguém Eu tô pensando em literalmente botar... Se eu decidir não fazer live Eu vou botar meu PS4, lembra? Eu acho que eu vou ficar com a imagem da TV Porque é bem melhor, né? Tipo, dá pra ver que o gráfico do jogo é um absurdo de bom Mas no monitor fica limitado, tá ligado? Aham Deixando uma TVzinha melhor fica bem melhor Vamos aqui agora, o que que vai acontecer aqui dentro? É então, é isso que eu ia te falar Olha o que que vai acontecer É ridículo Tudo bem Calma Eu não entendi isso, na real Eu tenho que falar com esse cara aqui, pelo visto, né? É, esse barbudo aí Só que você tem que ir com um cavalo aí Com um cavalo? É, com um cavalo Ah, pensei que porra É que eu tô conversando com você e não tô nem lendo legenda direito, porra Não, relaxo Eu tô vendo aqui É só sair com um cavalo aí Mano, tipo, não vai fazer sentido Pra mim não faz sentido nenhum, mas tudo bem E não é o meu cavalo esse Não é o seu É, é esse É o cavalo que teoricamente virou seu, né? Não Esse é o meu cavalo Ah, você montou no errado, tá Isso Até eu achei que fosse o pretão É porque eu tô no isso Não, ele é bonito esse cavalo preto, mas eu já tava com o crush no marronzinho lá Eu também Vem Velho Nas das primeiras missões eu matei uns lobos atropelando eles, velho Não foi nem atirando É, não Mano, eu faço isso direto Mano, eu matei umas quatro ou cinco ovelhas Só assim Só pra não ter que pegar Só de preguiça de pegar o meu arco e flecha pra matar É maneiro caçar animal nesse jogo É melhor do que no primeiro Peraí Vamos ver aqui agora o que vai acontecer Papers? 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 Não, isso é claro que eu sempre posso estabilizar aqui para você É, tente olhar Hum... Pera 1 cavalo custa 5 dólares? Não, então, pro que acontece É, é, é Bom, agora eu já posso falar porque você já tá aí Aham fazer o menor sentido pra mim. O que acontece? Esse cavalo preto que você pegou, você vai meio... É como se você tivesse comprando um carro e você vende o seu e então você abate o preço. É por isso que tá 5 dólares, tá ligado? É mais ou menos por isso. Você vem ali e tem o último cavalo que é de graça, que foi inclusive o que eu peguei. Ele é bom até, tá ligado? Só que tipo, não fez o menor sentido, porque o que aconteceu? Você trocou seu cavalo marrom por esse preto e você não ficou nem um segundo com o preto, você vai ter que vender ele, tá ligado? Aham. É isso que eu achei escroto. Mas eu vou vender essa porra ou não? É, tem ali a opçãozinha que é deixar no estábulo, tá ligado? Eu não fiz isso aí. Pode ser que você não venda, mas aí você que sabe. Ah, eu vou deixar essa porra aqui, não vou vender não. É, deixa aí, vai, não vende não. Eu acho que eu que fiz a cagada então. Caralho, 15 dólares, velho? Ah, não, então, eu peguei um que não custa nada. Porque abateu no preço, né? Que aparentemente pra você não tá aparecendo, sei lá porquê. Porra. Caralho, o cavalo que eu comprei não tá aí pra você. Que cavalo mais chulo, mano. O de 450? Ah, eu posso nomear meu cavalo como eu quiser. É, eu botei o nome de Leo. Calma aí. Ixi. Quando você chegar perto e apertar o L2 vai aparecer Leo lá no cavalo. Ao invés do nome da raça. Eu já sei como é que vai ser, não, não, vai ser muito pesado. Bruno, tu não letra C, tu já sabe qual é seu nome. Letra C? Ah. Eu vou botar Caio? Ia. Eu vou botar Caio, foda-se. Bota Caio. Eu vou botar Caio. Pô, então Messias que é mais legal. Não, porque eu... Isso é verdade, tem um Leo no chat. Mano, eu falei, mano, eu sei lá, tipo... Caralho, vou nomear o cavalo. Qual o primeiro nome que veio na minha cabeça? Aí veio o Leo, não sei porquê. Aí eu botei Leo. Eu vou botar Messias. É um palominho. Serviços e equipamentos. Meu próximo cavalo vai se chamar Severino. Severino? Severino é nome de cavalo, pô. Não, meu próximo vai se chamar Pablo Vittar. O meu próximo vai se chamar eu tenho que salvar minha história. Mas esse jogo é muito bom, mano. Esse jogo é muito, muito bom. Cara, eu tava passando por um lugar no mapa que, tipo, eu tava passando e a mulher me pediu ajuda. Tá ligado? Essas missões aleatórias. Na realidade tem isso, né? Essas missões aleatórias do mapa. Eu fui levar a mulher lá na casa do caralho, porque eu fui ajudar, porque eu tô fazendo a... Tô meio que tentando ser o heróizinho. O certinho, não tô querendo ser vilão. Dessa vez. Daí, eu tive que voltar pra casa. Mano, eu passei por um lugar, cara, que tipo... Sei lá, me lembrou o... Como é que é o nome daquela porra daquele buraco gigantesco nos Estados Unidos, cara? Grand Canyon. Isso, me lembrou o Grand Canyon, só que com grama, tá ligado? Ao invés de areia. Cara, tipo, muito lindo. Tipo, eu, literalmente, eu parei o cavalo e fiquei olhando o mapa, assim, tipo, apreciando a paisagem maravilhosa do mapa. Bola, monta o cavalo. Isso. Fiquei sabendo que tem como levar coice se você ficar atrás de cavalos. Ô, tem um cara querendo tratar comigo. E olha lá. E olha lá. O caracão? Aham. Ah, vai se ferrar, vai, otário. Vai matar, quer ver? Não. Eu só vou fazer a missão. Amor, ela é muito passiva. Eu achei que você fosse dar um tiro na cabeça do maluco. Não, você não sabe o que aconteceu comigo já aqui, porra. O quê? Eu fui interagir, tipo, só pra experimentar como é que era aquele comando de roubar. Simplesmente metade da cidade veio atrás de mim. Eu morri. Eu tive que entrar num trem em movimento pra fugir, velho. Caralho. Ai, eu consegui. Não, mano, tem uma interação que eu ainda não apertei, tipo, quando você tá de cavalo e passa a carroça na mesma direção que você, não na direção oposta. Acho que na reposta não tem como. Tem como você pular na carroça, tipo, você pula pra roubar o cara, tá ligado? Entendi. Cara, você jogou primeiro o Red Dead? Sim, mas há muito tempo atrás. Você começou, você fez a, você começou a jogar hoje, tipo, hoje é o seu primeiro dia Red Dead. Sim. Cara, eu dei, tipo, um berro, literalmente um berro, quando eu vi o John Marston na neve, tá ligado? Porque, tipo, o nego falava, ah, tem um John, é porque, tipo, eu sou fanático, tipo, Red Dead. Eu adoro Red Dead. Eu sei, você fala desse, você fala que tá esperando por esse jogo oito anos. Ah, oito anos, porque eu já sabia que ia lançar. É... O... Aí, tipo, tem uma hora lá, maneiro que a galera que quer ver a tua live, quer escutar o jogo, tá me vendo falar, né? Isso ficou mais legal que tudo. Não, não tem problema, o pessoal te adora, porra. Eu só vou abaixar um pouquinho o seu volume, porque pra mim tá alto. Não, não, tá de boa. Pra ele você vai estar mais equilibrado. Eu pergunto essas coisas porque eu não quero... Caso você tenha jogado fora da live, eu tô dando spoiler, mas como você tá em live, então o pessoal viu. Aham. É... Tipo, eu entrei em choque, porque ele tava falando, ah, o John tá sumido. Eu falei, mano, tipo, aí que eu tava em live, tipo, aí que eu parei pra pensar, eu falei, caralho, será que é o John Marston, tá ligado? Tipo, aí que eu botei na minha cabeça, tipo, John, tá ligado? Porque é mais ou menos na mesma época. Eu falei, caralho, mano, pode ser o John Marston. Aí, tipo, foi aproximando, eu fui ouvindo a voz do dublador do John Marston, que é meio rouca, assim, aí eu falei, caralho, é o John Marston, velho, não é possível. Quando eu vi a cara dele toda ensanguentada, tipo, a gente viu a cicatriz dele sendo feita, tá ligado? Tipo, coisa que no jogo, a hashtag não foi explicada, e a gente fica, tipo, até o final do jogo com a cicatriz dele na cara. Mano, mano, esse jogo é muito bom, velho, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, esse jogo é tipo... As bases do cavalo vocês gostam com o tempo, alimente, entendi, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Esse jogo é muito bom, mano, caralho, imagina o online dessa porra, velho. Você teve dificuldade pra brincar de ranzo com os veados, ou não? Não, não, é de boa. O primeiro tiro meu foi certinho no pescoço, aí pra matar o segundo deu mais trabalho. Porra, mano, eu vou te falar, eu juro que eu quase chorei quando eu tive que matar o serrozinho, mano. É, o meu segundo eu esperei ele se movimentar e acertei um headshot em movimento. Ainda bem, é então, ainda bem que eu não tava em live, porque eu tava quase chorando, sabe por quê? Porque se você acerta ele na barriga e não mata, ele fica chorando, mano. Nossa, dá muita pena, mano. Ai, meu Deus, vamos caçar coelho agora? Sério isso, coelho? Ai, que bosta. Esse aí quem é mesmo esse cara? É o Rossi. Ah, é o velhão lá, que fica caçando. Pera. Eu jamais poderia viver nessa época, velho. Não, caralho. Cadê o rastro? Eu demorei um pouquinho pra entender isso aí. Eu tô procurando um rastro, eu não tô achando. Tá na tua direita, tá perto do meu cavalo. Do cavalo do carro. Ah, tá ok, 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 ok. Eu demorei um pouco pra entender isso aí, mas depois é de boa. Você aperta o r1 ali, né? Aham. Que aí ele fica marcado de branco no chão. Vou se seguir. Ué, mas some. Não, eu tô jogando no monitor. Vai que eu achei? Tudo de novo. Quer dizer, não sei, eu tô com um pouco de delay. Ué. Tá acabando aí a trilha. Então, onde é que ela... Pra onde é que ela vai? Não, ali ó. Ali ó, moreno. Ali ó. Olha no teu mapa. Tem uma bolinha amarela, você tem que ir pra lá. Ah, tá. Agora que eu ouvi também. Uh. Cara, olha... Mano, olha essa vegetação. Eu não fico impressionado não, cara. Porque eu na minha live é só... Eu falando na minha live é assim, velho. É só caralho. Olha esse gráfico, velho. Olha essa árvore. Olha essa aqui. Eu só falo olha. Nossa senhora. Não tem pressionatismo não? Nossa, velho. Eu queria matar na... Nossa, velho. Eu não sei se você tá ligando nisso. Mas... Geralmente... Quando você mata ele no arco e flecha, ele vai sempre valer mais. Sim. E você sempre vai ter... Tá ligado, né? Era isso que eu queria fazer. Eu queria puxar o arco e flecha. Ele simplesmente pistolou. É, então. Porque a pólvora danifica a carne do coelho. Exatamente. Pega. Eu achei legal isso de todas as armas serem visíveis e você usar o cavalo como uma mochila. Achei bem melhor. É porque tipo, o GTA você tem várias armas, mas todas são iguais, tá ligado? Não tem porque você tem um bilhão de armas. Mas é porque é o GTA, né, porra? Não, sim, sim. Por isso que eu prefiro assim como é o Red Dead. Red Dead é incrível, mano. Caralho, isso é incrível. Aqui. Claro. Espera aí. L1. Vou pro menu de itens. Ah, tem um campfire aqui no menu, caralho. Sabia não. Porra, setar um campfire assim, ó. Se eu soubesse eu tinha usado antes. Ah, estou conhecido. Caca esse rabo, então. Eles são deliciosos em um fogo aberto como esse. Uma coisa que eu não descobri ainda é como... Acho que não tem como, na real. Tipo, sacar a arma no teu acampamento lá, tá ligado? Acho que não tem como. Não tem como. Eu não consegui ainda. Aperte o quadrado para visualizar o menu de criações. Carne de caça simples. Efeito, aumenta muito vigor, restaura todas as bases, ok. Cozinha. Muito obrigado, Explore F. Valeu para o seu canal. Comer. Voltar. Ah, eu só posso fazer carne. Carne de caça simples. Aí tem com menta, com erégano, com tomilho. Ok. Vou voltar, mandando mensagem. Tá muito lindo, Explore. Tá maravilhoso, vai. Mano, sério, não tem como ele não gostar, mano. Mano, sabe qual foi a única pessoa que não gostou da porra do jogo? O Caio. Chuta! É. Mas o Caio, é o Caio, Bruno. Não é assim, não é que ele não gostou, tipo, ele tá cagando, tá ligado só. Mano, eu não consigo, esse jogo é muito bom, velho. Eu vou guardar essa carne cozida aqui. Muito obrigado, ninguémzinho. Valeu para eu seguir o canal. Eu acho que eu já vou sair. Já comi demais. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Caralho, mano. Olha ali, mano. Tu falou, o Explore é muito lindo. Tem a porra de um cara se sentar live que o nick dele é Explore, mano. Qual a chance, velho? Eu vou dormir. 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 Ah, você já roubou algum chapéu? Eu já tive a oportunidade de fazer isso, mas eu preferi não. Morninata. Então, eu... Mano, eu vi um rodeio acontecer. Mano, eu fico pensando que isso acontecia realmente, velho. É que as pessoas, tipo, desafiavam umas às outras de dar um tiro de pistola na fuça do outro, velho. Sim. Então, eu vi um rodeio... Eu tava vendo um cara discutindo com o outro, a filha indo rolar o rodeio. Aí eu parei meu cavalo e fiquei assistindo o cavalo. Aí eu esperei o rodeio acabar, o maluco matou. Aí o maluco ganhou. Ah, primeiro eu desci do cavalo, lutei o cara com o corpo morto, né? Aham. Um rodeio lutei pra mim. Inclusive, tinha 10 dólares. Tava bem luteado. Aí o cara chegou e falou, e você aí? Vai ficar olhando aí que é um cara de otário, não sei o quê? Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Ah, é um frango ótimo aí. Aí eu cheguei perto dele e tipo, tirei a onda, tá ligado? É insultar, como é que se fala? É hostilizar. Aham. Aí ele, ah, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele puxou a arma. No que ele puxou, ó, meu ping na cabeça dele. E nada aconteceu, porque ele meio tipo, lá se você puxar a minha ponta, a cabeça de alguém, se você, tipo, em legítima defesa, se mata, tá ligado? Uhum. Calma aí que eu... O que que eu posso fazer no menu de... Isca de predadores? Eu vou ter que caçar alguma coisa, mais alguma coisa? Agora? Ok, acho que eu tenho feito isso. Bom. Pega aí e vamos indo. Mano, esse jogo é muito bom, mano. Caralho, brad. Beleza. Posso sair, posso sair. Você tá falando que nem o patriota, porra? Caralho, brad. Ele fala assim? Fala. No caso, meio que... Carioca fala meio assim, né? Uhum. Mano, na moral, vocês da lá e vem, vocês não compraram esse jogo, não, mano. Na moral, eu deveria ser crime não comprar esse jogo. E de onda, inclusive. Mas a pessoa tem que ter PS4, né, pô? Interessa, compra o PS4. Tem um mod meu que não tá vendo minha live, Bruno, o Kevin. Porque ele não quer spoiler. Porque ele não quer spoiler. Porque ele não quer spoiler, o jogo dele só chega a segunda-feira. Entendi. Entendi não, eu compreendo. Eu tava falando, eu mandei mensagem pro Dave, né, mano. Dave... Eu falei, mano, como é que você joga... Como é que você tá jogando o Red Dead antes de lançar, tá ligado? Aí ele me deu a call. Porque comprou na PSN da Austrália. E aí eu falei, pô, eu deveria ter feito isso. E aí eu falei, pô, eu deveria ter feito isso. Eu acho que eu tô voltando pra vila agora, né? Mano, isso tá muito bonito. Parece aquela região do norte do mapa do GTA V. Vamos olhar pela água aqui pra ver se ele já foi pesado novamente. Mano, tipo, o lago é muito bem feito, velho. Tá ligado que você pode entrar com um cavalo dentro do lago, né? Aham. Eu fiz isso pra lavar o meu cavalo. Não, mano, cara, a interação desse jogo é tipo... Você percebeu que a interação desse jogo é uma parada surreal de foda? Sim. Eu vi um maluco, tipo, deitadão no chão cheio de sangue, tá ligado? Aí, tipo, mais aves assim em cima dele. Aí eu falei, vou lutar, óbvio. O cara tava vivo, brother. E aí o meu personagem tomou um susto com ele, tá ligado? Mano, é tipo, muito bem feito tudo, tá ligado? Dá um odd, velho. Esse jogo é perfeito, velho. Esse jogo é tipo assim, é o passo pra próxima dimensão, tá ligado? Isso aqui. Oh, pra próxima geração. Dimensão. Vamos agora atrás de um urso. Bora lá, agachadinho. Concentrado. Tranquilo e leva. Vou deixar sua tela aqui no lado. Aí eu vou na minha aqui e vou jogando um pouquinho, vou farmando alguma coisa. Por quê, né? O ritmo não pode parar. Deixa eu pegar meu... O farm não pode, né, porra? O farm não pode parar, né, irmão? Eu não tô ouvindo o som. Você já cortou sua barba ou não? Claro. Eu vou deixar minha barba pequenininha também, mas o cabelo eu vou deixar crescer um pouco. Não, eu vou ficar lisinho o dia inteiro, todo dia. Então, é porque eu não tenho a tesourinha, né, de cortar o cabelo. Eu não sei nem como é que se pega isso. A minha cara vai ficar mais lisinha do que bunda de neném. Não tem como. Ele fica com uma barbinha mínima. Oh, mano. Sério que eu tô sem fone de ouvido? Eu perdi o rastro. Olha só o que, irmão. Foda-se. Eu vou ligar o Remote Play. Você tá jogando no Remote Play, né? Aham. Vou ligar o Remote Play. Eu perdi o rastro. Ela acha que essa habilidade é meio que infinita. Eu sei. Na verdade, ela é infinita. Ah, tá, caralho. Tá a marca amarela aqui na minha frente, porra. Tô muito burro. O que é a sua conta não tem que ficar conectado no PC? Um USB. Porra, mó chato isso, hein. Por isso que eu quero que chegue a placa de captura o mais rápido possível. Então, eu tenho a minha, mas tava dando... Tava zoado. Mas, esse... Ele é bom porque eu consigo escutar o jogo, assim. Precisa botar dois fones de ouvido ali. Isso, ok. Porque o meu fio tá com mau contato. Tive que parar lá por causa do meu fio. Ixi. Abaixa, fio. Isso, caralho. Ativa. O rastro. Aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu achei um peixe morto, agora achei cocô. De urso. Ah tá, o Leo tá dizendo que já chegou, mas não comprou ainda. Quer dizer, que comprou, mas não chegou ainda. Saquei. Eu tô doido falando as coisas do contrário. Irmão, eu só sei que... Eu quero saber quando é que eu vou sair desse acampamento e vou morar numa casa de gente. E aí? Eu abri um pouquinho a sua live, sei lá, faz uns 20 minutos e... Aí eu fechei porque eu vi que você tava na minha frente, mas fez uma missão que eu não lembro dela. O que você acha? Eu acho que... Cara, você já ficou perambulando todo o acampamento e dirigindo com os caras. Aham. Eu já troquei ideia com todo mundo. É muito boa essa questão, cara. Eu falo com todo mundo, e tipo, não acaba o diálogo, velho. É tipo, muito bom. Espera. Eu não vou me separar, não. Usar isca. Essa isca aqui. Falei por mim. Vamos deixar o bago lá. Por essas boulders atrás, parece que é um bom lugar para ela. Segura para... Uma parada que eu não entendi. Já viu uma mulher negra aí no acampamento que é toda hora maltratada? Uhum. Quem é aquela mulher? Ah, a história provavelmente vai ser contada, pô. Dela. Pô, na moral, tem um crush muito grande na Mary Beth, tá ligado? Já, Bruno? Ou menos. Óbvio. Ela é muito gata, velho. Tá aqui escondidinho. O Arthur precisa dar uns pega nela. Eita, tô só com a pistola, que vacilo. Pô, mano, saudade do meu cavalinho marrom, velho. Ele era quietinho, esse meu... Agora, porra, toda hora fica relinchando. Tem que fazer carinho nele. Eu faço toda hora. Eu só faço isso, inclusive. Deus, eu só vou completar essa missão aqui, mano. E eu troco de jogo. Eu vou lá pro Fortnite jogar com o Bruno. Já falei, se quiser tá de boa. Não, eu quero trocar. Eu quero trocar. Justamente por causa do pessoal que não aguenta ficar até tão tarde, pô. Mano, olha esse cavalo, velho. Cara, é muito real, mano. Cara, que absurdo, velho. Eu sabia que ia dar ruim. Bicho. Easy. Ah, caralho. Uh. Assim tá legal, eu acho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que? É. O que é isso? É um mapa. Um homem, em uma barra, me deu. Bem, eu não fui para ele. Bem, eu não fui para ele. Mas é outra história. Ele disse que ele não foi para ele. Eu não fui para ele. Eu não fui para ele. Eu fui para o campo de... Licar minhas pernas. Licar minhas pernas. Você vem ou... Você vai... Atragar aquele monstro? Não. É isso? Ahn... Eu vou ficar. Eu vou ficar aqui por um tempo. Eu queria ver como é que fica quando chega no 10, tá ligado? Vai demorar muito. E a minha barba tá crescendo, hein? É, acho que ela cresce um pouco mais quando você dorme. Uhum. Isso, caralho. Missão concluída. Isso, porra. Espera, 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 espera. Bruno, você já experimentou correr com um cavalo em direção a uma pedra? Ou uma árvore? Ah, ele... Eu já bati na árvore. Ele fala... Então... É legal fazer isso. Sabe o que eu acho mais legal ainda? Atropelar um coelho é uma cabra de cavalo. Acho maneiríssimo. É... Deixa eu salvar isso aqui. Como é que salva? Agora eu não gostei de matar a porra do cerro, mano. Fiquei puto. Como é que salva anualmente, Bruno? Você tem que ir na história e salvar o jogo. Ah, beleza. Então, eu não sei se eu que não sei, ou se é meio mal feito, porque devia ter, tipo, na tua cama um bagulho pra salvar, tá ligado? Uhum. Tô apertando start, sei lá. Eu estou com 8.3% do jogo. Tô com 10.0, certinho. Mas eu não tô fazendo, tipo assim, necessariamente de missões primárias. Eu tô fazendo coisas dentro do acampamento, né? Trabalhando ali dentro. Sim. É mais legal assim. Tchau, tchau.